Tem que existir uma maneira de fazer esse projeto sair do papel. Afinal de contas, eu não sou a única nessa, não. Tem um monte de gente por aí com boas ideias que ainda não sabe o que fazer com elas. É que a parte mais difícil disso é saber por onde começar. Parece complicado, né? Mas eu estou no lugar certo para aprender a ser uma empreendedora de sucesso. Eu vim até a Waira Brasil, que é a aceleradora de startups do Grupo Telefônica, onde estão as mesas de trabalho de quem já começou a empreender. E esse pessoal passou por um processo grande, seletivo, para chegar até aqui. Dá uma olhada que legal o ambiente de trabalho deles. Sou empreendedor de uma área um pouco diferente, de tecnologia e pecuária. Nós empoderamos o pecuarista, o produtor de alimentos, para ele ter maior eficiência na atividade de produzir carne e leite. A ideia mais adequada é aquilo que mais tem a ver com você mesmo. Então é olhar para dentro de si e se entender e verificar aquilo que você tem realmente de valor para oferecer para a sociedade. O Carlos Pessoa é o diretor da Waira Brasil. E é o cara que acompanha de perto os desafios de quem já está empreendendo. O que você me diria se eu te pedisse três dicas de ouro, assim, para eu começar o meu negócio? Primeiro, focar 100% do seu tempo nesse negócio. Conseguir sócios que complementem as suas habilidades. Esse é o segundo ponto, né? E o terceiro ponto, identificar uma oportunidade no mercado e ir atrás dela e executar o seu produto para que enderece essa oportunidade. E tem gente aqui dentro da Waira que já colocou em prática as dicas do Carlos e mesmo com a startup funcionando, continua aprendendo. Assim, qual foi a diferença que vocês sentiram depois de entrar aqui na Waira? O que mudou? O forte da nossa equipe é o desenvolvimento. Agora, com a entrada para a Waira, o network se abriu e hoje nós estamos muito mais visíveis para o mercado. Agora eu vou recapitular tudo o que eu ouvi hoje aqui na Waira. Eu aprendi, em primeiro lugar, que para abrir um negócio eu preciso ter uma boa ideia. E isso eu acho que eu já tenho. Depois eu tenho que montar uma equipe bacana com gente que me complemente. Eu também tenho que estudar o mercado para não cair de gaiato e não correr nenhum risco. Também preciso dedicar 100% do meu tempo de trabalho a esse projeto. E preciso fazer networking, que é muito importante. Se você também tem uma boa ideia e quer vir aqui para a Waira, é só ficar de olho nesse site que está aparecendo aí.